Bad Boys 3, para sempre, protagonizado novamente por Martin Lawrence e Will Smith. Esse daí já é o terceiro filme da franquia, o primeiro foi de 1995, depois teve outro em 2003, e ambos foram dirigidos por Michael Bay, que agora sai e dá lugar a dupla Adil El Arbi e Bilal Falar. Que é difícil esse nome se manter puro. Que juntos aí os dois dirigiram um ótimo filme chamado Black, de 2016. É uma ação que se passa ali em Bruxelas, na Bélgica, enfim, bem bacana. Quando eu fui lá eu vi algumas cenas, muito legal, muito legal mesmo, belíssimo filme. Vamos lá, eu adoro a franquia Bad Boys, eu era um garoto quando eu aluguei, alugamos, né, eu, meu pai, meu avô, em fita ali pra assistir o filme. Mas, fora a nostalgia de revisitar ali os velhos amigos, digamos assim, é mais um filme genérico de ação que usa aí a comédia pra dar volume ao texto, é isso. Pra dar enchimento ao filme. O lance é que aqui tem dois atores com extremo entrosamento e com estilos, principalmente de humor, né, muito diferentes. O que acaba segurando bastante aí o ritmo do filme. É, e eu tenho uns pontos bacanas a falar a partir do Bad Boys 3, mesmo tendo esse lance do genérico, que eu queria que você ficasse aqui e confiasse em mim, porque é um negócio bem bacana. A primeira coisa que o filme faz, e eu sempre reclamo disso, é se apegar a uma piada e então ficar repetindo essa piada o tempo inteiro, sem que haja evolução alguma nessa proposta ali do humor, da piada, etc. Aqui acontece a mesma coisa. Eles se apegam a duas, no máximo três piadas. Uma delas é a lá da musiquinha, Bad Boys, Bad Boys, What Gonna Do, What Gonna Do... Vocês sabem, né? Que eu até me divirto, de certa forma. Mas ficam nisso, sabe? Repetindo, repetindo e repetindo. O que me leva a um ponto interessante. Recentemente, eu tava lendo sobre comédia, sobre humor, no geral, né? Os grandes humoristas, as origens, enfim. Eu tava lendo sobre isso. E aí eu acho que eu começo a entender porque o americano, ele gosta de fazer esse lance da repetição constante. Perceba, o humor britânico, em termos de TV e cinema, tudo que eu falar que é em termos de TV e cinema, o humor britânico é bem forjado ali em esquetes, né? Que são quadros rápidos, cenas curtas, a piada começa, é levada pra um lado e rapidamente ali tem o seu fim. Como é, sei lá, Monty Python, e aqui no Brasil, pra ter aí um exemplo mais próximo, Porta dos Fundos se baseia nisso, o antigo TV Pirata, Imparts, os Trapalhões, você vai entender porque esse lance do Imparts, mas enfim. Acho que você já conseguiu entender o que é o formato das esquetes, né? Ah, nessas cenas aí, no máximo uma ou duas explorações da piada proposta pra gerar aquela expectativa e fim, acabou. Próxima piada, próximo assunto, vamos rir de outra coisa. Já a origem do humor americano é mais na repetição, é do humor pastelão, é os três patetas, né? Não tô dizendo que o humor pastelão é ruim, tá? Mas é dos três patetas, que é um exemplo, um grande exemplo, desse humor pastelão. E humor também da repetição constante. Trocando em miúdos, né? Algo vai desencadear uma ação e é sempre o mesmo resultado. Coisa que é muito fortalecida nas sitcoms, que se tornam famosas no mundo inteiro. Sei lá, o Sheldon lá do Big Bang Theory, ele sempre bate três vezes na porta chamando a Penny, né? Penny, Penny, Penny. Não muda, sabe? E aí tem o nosso humor, que é o brasileiro, que é mais híbrido. A gente consegue nos dois tipos de humor. Trapalhões, que eu já citei, consegue ser exatamente as duas coisas. E outra comédia de repetição que eu lembro agora, né? Estilo americana, pra você entender bem, que não é americana, é mexicana, mas é o Chaves, né? Mas só que ele bebe demais ali da turminha além muro. A piada ali do professor Linguiça, vai sempre ser igual, o Kiko sempre vai chorar igual, a Chiquinha sempre vai chorar igual e por aí vai. Só o contexto que vai sendo aí levemente ajustado e aí são os melhores episódios aí quando quebram esse contexto. Então, sendo assim, não tem certo e errado, são estilos. Isso que eu coloquei aqui foi pra dizer, e acho que isso tudo renderia um vídeo só, mas enfim, foi só pra dizer que com o Bad Boys 3, eu tive aí a epifania de parar de reclamar desse humor da repetição. Porque é algo que tá tão intrínseco na cultura americana e consequentemente em quem faz os roteiros, né? Que não tem mais porque eu ficar falando sobre. Digamos que eu entendi, mas não deixa de ser chato, mas eu entendi, mas é chato, mas eu entendi. Vamos lá, voltando no filme aí, a química da dupla principal é excelente, já falei, Martin Lawrence. Tem um mini conflito criado ali dentro desse novo filme que o coloca no nível um pouquinho acima de interesse dentro da proposta aí do novo, né? Da novidade, ele faz uma promessa e isso cria o melhor texto cômico do filme inteiro, é a melhor parte do filme. E isso acontece no meio da que também é a melhor cena de ação. Então, se a ideia do filme é ação misturada com o cômico, né, então temos aí um acerto irrepreensível, quer queira quer não. Já a proposta do personagem do Mike, né, personagem do Mike não, personagem Mike do Will Smith é o contrário. Ele continua com a mesma solidez que foi estabelecida e o passado que dão a ele é sério demais pra que a gente consiga se conectar a ponto de perceber alguma mudança no personagem. É, não muda tanto, na verdade, não muda nada o personagem. Praticamente o que entregam de novo dele, é, não muda nada, não muda nada. E eu acho que já como é o terceiro filme ali, poderia ser um momento de inverter os papéis, de brincar com os arquétipos dos dois, né, fazê-los mais simbióticos, pelas igualdades do que pelas diferenças. Não é assim que acontece e assim permanecerá caso hajam outros filmes. A direção e a fotografia são casos curiosos. Ninguém aguenta mais o Michael Bay, acho que a gente já combinou isso, né, ou pelo menos eu já deixei isso bem claro. Mas, a dupla de diretores aqui, junto com o fotógrafo, né, emula o que o Michael Bay faz e resolve o principal problema do cara que é o exagero. Sim, tem as câmeras girando, que surge aqui como sátira, diga-se de passagem. Sim, tem câmera lenta e também tem explosões pra tudo quanto é canto, mas não é cansativo. Souberam a hora certa ali de cortar, de ir pra uma próxima cena, de ir pra uma próxima sequência, pra uma próxima explosão, o que seja, não tem problema. É, e o Michael Bay parece que esqueceu, como é que se faz isso? Então a dupla resolve aí o estilo do Michael Bay. Mas o que resolve, fazem é brincar com isso, sem o filme aí perder dinamismo e a certa pressa que foi proposta ali desde o começo, ela tá presente o tempo todo sem ser um enchimento de, sabe, aquela montanha-russa sem fim que a gente costuma viver nos filmes de ação, principalmente os mais recentes. Então, tirando que continua uma ação genérica, ele sim é uma ação genérica, que os elementos de comédia são os mesmos, o filme quase inteiro, ele é um bom filme pra quem tá a par da franquia. As referências aos filmes anteriores garantem excelentes momentos, as sátiras são convenientes, não são jogadas a esmo, não se exageram também, e finalmente a dupla de protagonistas continua muito, muito integrada e garante aí bons momentos de piada interna, pelo menos de piada interna. Bad Boys, ele é, sempre foi, uma resposta a um gênero policial da década de 80 e 90, onde havia aí uma dupla de policiais, no caso um policial Gaglioff e no caso um policial heróico, só que geralmente o Gaglioff era negro e o heróico era o branco. E o Bad Boys, ele vem como uma contracultura disso, ao fazer aí um ótimo filme policial que mata esses arquétipos naquela época, ali bem enraizados na cultura pop. Ele quebra o estigma, ou pelo menos tenta quebrar o estigma, já que isso voltou, né? Mas enfim, ele quebra o estigma e isso eu sempre tenho que valorizar por mais que nunca seja uma franquia de destaque aí nas prateleiras, principalmente na minha prateleira em específico. É só Bad Boys e é só mais um filme do Bad Boys. Gostou, gostou, não gostou, passa adiante. Gostou, gostou. Gostou, gostou. Gostou, gostou. Gostou, gostou. Gostou, gostou. A CIDADE NO BRASIL